É hora do Educas aqui no BG, hoje vamos falar sobre o desperdício de dinheiro. Boa tarde, André. Olá a você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Hoje, no quadro da Educas, vamos falar sobre alguns dos maiores desperdícios de dinheiro em nosso cotidiano. E se você não tem ideia de onde o seu dinheiro está indo, fique ligado nessas dicas. Começamos pelo irresistível, o carro novo. A sensação de dirigir um carro zero quilômetro com aquele cheirinho típico é incomparável. Mas você sabia que pode ser uma das maiores fontes de desperdício? Porque, além do valor inicial mais alto, os gastos com seguro, IPVA, documentação, também são bastante elevados. E tem mais. Só no primeiro ano após a compra, o carro sofre uma desvalorização média de até 20%. Você já pensou nisso? Comprar um seminovo pode, sim, exigir mais pesquisa, mas a economia que ele traz vale cada minuto investido. E falando em investir, vamos para o mundo da moda. Cada semana, uma tendência nova, um modelo diferente e a constante pressão para estarmos sempre atualizados. Mas já parou para pensar em quantas dessas roupas e acessórios você realmente usa? Vou te dar uma dica. Abra aí o seu guarda-roupa e separe tudo que não usou no último ano. Talvez você fique surpreso. E essa pilha de roupas que provavelmente você verá representa dinheiro parado. E a solução pode ser mais simples do que parece. Que tal vender essas peças aí? Seja em um bazar ou online, o importante é dar movimento ao que está parado. E, por fim, os pequenos gastos. Aquela paradinha lá no café, o lanche fora de hora, o aplicativo pago que você nem lembra de usar. Eu sei que parecem inofensivos, mas no fim do mês eles podem ser um verdadeiro rombo no seu orçamento. E o segredo aqui é registro. Anotar e controlar cada despesa, por menor que ela seja. Para assim você saber para onde o seu dinheiro está indo. E para ajudá-los nessa jornada, lá no nosso Instagram, que é arroba educaseducação financeira, disponibilizei ferramentas e planilhas que serão seus aliados nessa missão. O segredo não está em ganhar mais, mas sim em gastar de forma inteligente. E aí, você está preparado para transformar suas finanças? Então, não deixe de acompanhar as nossas dicas e conte sempre com a Educas para te guiar nesse caminho. Até a próxima e sucesso financeiro!